Hoje é dia mundial de conscientização do autismo, uma condição que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. A data foi escolhida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para dar visibilidade ao tema, já que o transtorno ainda é bastante desconhecido pela população. Também foi criada a campanha Abril Azul, para que o mês inteiro seja marcado com diversas ações voltadas para o autismo. O diagnóstico desse transtorno é feito de maneira clínica por um especialista. A condição atinge mais meninos do que meninas e, quanto mais cedo for identificado, melhor para o resultado do tratamento. Diversas instituições dão acolhimento e suporte, como a AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas, aqui do sul do estado. Hoje, a instituição conta com 155 alunos e tem outros 110 na fila de espera. A nossa equipe está preparando um material especial que você vai conferir no Balanço Geral da próxima segunda-feira. A nossa equipe está preparando um material especial que você vai conferir no Balanço Geral da próxima-feira.